Afinal de contas, excesso ou falta de ácido? Vou revelar para você então esse segredo que ainda é um mistério para muitas pessoas. Então se você tiver qualquer dúvida, você pode aproveitar e estar escrevendo nos comentários. Se o pessoal estiver... você que está assistindo aí está me ouvindo bem? Quem estiver assistindo aí, por favor, escreve um comentário aqui abaixo para que eu saiba aí se o sumo está bom, para que eu possa continuar essa apresentação rápida. Então, o que eu vou estar falando aqui? Hipocloridria e acloridria. Então, hipocloridria é uma situação de baixa produção de ácido no estômago. E acloridria é quando o estômago não produz nenhum ácido. Afinal de contas, será que essas duas coisas têm alguma coisa a ver com aquele refluxo que você anda sentindo? Será que refluxo é excesso ou é falta de ácido? Então, sobre isso que eu vou estar falando aqui. Se você ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto, então acompanha aqui comigo que eu vou estar tirando todas as suas dúvidas. E no finalzinho eu vou estar revelando também como que você pode resolver o seu problema. Como é que você pode descobrir se o seu caso é excesso ou falta de ácido. Então, existe um teste que você pode fazer. E uma vez que você saiba o resultado, o que fazer para acabar com o seu problema. Então, estou vendo que já tem algumas pessoas assistindo aí. Elisabeth Gonçalves, boa noite. Elisabeth, oi, tudo bem? Está me ouvindo bem? Então, vamos lá. Afinal de contas, eu acho que o mais importante aqui é a gente começar falando sobre a importância do ácido do estômago na digestão dos alimentos que você consome. Afinal de contas, o nosso corpo trabalha como se fosse uma fábrica. Cada órgão tem uma função na digestão daquele alimento que você comeu. Então, o que acontece? A boca funciona como se fosse um triturador. Então, ela reduz o alimento em pedaços menores. Então, deixa o alimento pronto para ser engolido. Depois disso, a comida vai para o estômago. O estômago, ele funciona como se fosse um liquidificador ou um processador de alimentos. Porque aquele alimento que você já triturou, que ele chegou em pedaços, no seu estômago, ele vai acabar virando um líquido. Na verdade, é uma sopa ácida. E essa sopa ácida é chamada de quimo. Você consegue dissolver os alimentos graças à ação do suco gástrico. Então, quer dizer, o ácido do estômago tem um papel muito importante na sua digestão. Que é dissolver os alimentos, transformar todos aqueles alimentos que você comeu em uma sopa ácida. Que vai permitir que o seu organismo absorva os nutrientes que você precisa do seu alimento. O que vai acontecer? Depois que o seu estômago produziu essa sopa ácida, aquele alimento vai sair do estômago e vai continuar indo para o seu intestino, mais especificamente para o duodeno. Chegando no duodeno, assim que ele percebe aquele conteúdo ácido, que o quimo chegou, o duodeno se prepara para liberar mais enzimas digestivas, outras enzimas. Então, ele vai liberar as enzimas pancreáticas, bicarbonato de sódio, continuando aqui. Então, o seu estômago fez a digestão, preparou o quimo, que é uma sopa ácida, aquilo vai para o duodeno. E aquela acidez que desperta aí no duodeno a liberação do bicarbonato de sódio, das enzimas pancreáticas e da bile. Então, a digestão é uma feita em cadeia. Quando o seu estômago não está produzindo ácido o suficiente, se o alimento, a hora que ele chega no duodeno, ele não está aquela sopa ácida, o que acontece? O duodeno também não vai liberar as enzimas pancreáticas, e a bile. Então, a sua digestão vai ser comprometida. Você não vai produzir as enzimas digestivas que você precisa para absorver todos os nutrientes. Então, isso pode causar uma série de problemas. Então, todos esses sucos digestivos, eles são necessários para quebrar os nutrientes em partes menores, que possam ser absorvidas depois que chegar no seu intestino. Então, quando uma das etapas está com problema, você pode ter problemas de absorção de nutrientes. Então, o que acontece quando o seu estômago não produz ácido o suficiente? É a mesma coisa que você imaginar um liquidificador sem lâminas, ou com as lâminas quebradas. Vai acontecer que uma das etapas muito importantes para a digestão, que é essa reação do ácido com os alimentos, ela não vai ocorrer direito. E, consequentemente, as outras fases da digestão também não vão acontecer direito. Então, muitas vezes, quando você tem um problema de refluxo ou alguma coisa assim, infelizmente você é levado a crer que o seu problema é devido a um excesso de ácido no seu estômago. E isso não é verdade. Nós vamos ver aqui com mais detalhes mais para frente, mas isso não é verdade. E aí você acaba tomando um medicamento para inibir a produção de ácido no estômago. E aí o que acontece? O seu estômago não vai digerir os alimentos corretamente. Aquele alimento vai sair mal digerido do seu estômago, vai sair com baixa acidez e vai entrar no seu duodeno. E o duodeno também não vai liberar as enzimas digestivas que ele normalmente libera, porque ele detectou que ele não percebeu a necessidade, como está faltando acidez. Quando ele sente aquele conteúdo ácido, ele libera as enzimas digestivas. Agora, quando ele não percebe a acidez ali naquele conteúdo, fica prejudicada aí a liberação das enzimas pancreáticas. Então, o resultado? Má absorção de nutrientes. Você acaba ficando com, após um longo tempo de uso, com indisposição, cansaço. Pode começar a sentir dores articulares. Muitas pessoas têm deficiência de vitamina B12. Tudo isso aí devido à falta de ácido no estômago. E aí você está com todos esses problemas, né? Para você ter ideia, esse também não é o único problema. Além do problema de digestão e absorção de nutrientes, nós temos que lembrar de uma função muito importante do ácido no estômago. Que é o quê? Aquele ácido no estômago funciona como uma barreira contra bactérias. Então, existem diversos estudos científicos que demonstram isso. Quando você reduz a produção de ácido no estômago, a pessoa fica muito mais suscetível, né? De desenvolver aí doenças, infecções intestinais. Então, quando você come um alimento, o alimento contém bactérias. O suco gástrico do seu estômago vai destruir aquelas bactérias. E quando você está com uma baixa produção de ácido, você vai permitir que as bactérias sobrevivam. E isso pode causar aí infecções intestinais e alguns outros problemas. Existe um estudo de 1904, para você ter ideia, né? Esse conhecimento não é nenhuma novidade aqui. Então, um médico chamado John Helvetson, ele criou um termo chamado barreira bactericida gástrica. Para se referir aí ao ácido que é produzido no seu estômago. Então, quando falta essa barreira bactericida, né? Você está mais suscetível aí à presença de infecções. E aonde é que entra a bactéria H. pylori, né? Que muita gente fala da bactéria H. pylori, que ela é a causa de refluxo, de gastrite. O que ela tem a ver com a baixa produção de ácido no estômago ou com o seu refluxo? O que acontece? Apesar do ácido no estômago, ele matar uma grande parte dos micro-organismos, apesar de ele matar uma grande quantidade das bactérias ali que você digere, né? Então, existem alguns tipos de bactérias que conseguem sobreviver. A bactéria H. pylori é uma bactéria que ela consegue sobreviver aí dentro do seu estômago. A bactéria H. pylori, ela consegue sobreviver naquele ambiente ácido do estômago. Só que acontece o seguinte fenômeno. Quando a sua produção de ácido no estômago está normal, a bactéria H. pylori sobrevive, mas ela não vai se colonizar livremente. Então, ela não vai se reproduzir e dominar o seu estômago assim de uma forma que vai prejudicar você. Pode ser que você tenha bactéria... Porque uma grande parte da população possui essa bactéria, tá? Então, cerca de 80, 90% da população possui a bactéria H. pylori. Porém, nem todas as pessoas que têm essa bactéria desenvolvem gastrite. Quando a produção de ácido está normal, o estômago acaba fazendo um controle dessa bactéria. Quando a produção de ácido está baixa, essa bactéria consegue se reproduzir com maior velocidade. Então, ela acaba... E essa bactéria, ela cresce, ela gruda na mucosa do estômago e ela acaba destruindo a mucosa do seu estômago. Então, aí isso vai causando um efeito cascata na sua saúde, né? Porque você está com uma produção baixa de ácido, a bactéria se reproduz mais livremente. E se reproduzindo livremente, ela acaba prejudicando o seu estômago e aí você passa a produzir menos ácido ainda. E normalmente, quando você vai fazer um tratamento, o médico indica para você um medicamento para inibir a produção de ácido no estômago juntamente com os antibióticos. Isso pode ter algumas consequências. Porque você tomando antibiótico, você mata as bactérias ruins, mas você mata também as bactérias boas do seu estômago. E aí, você tomando o medicamento para inibir a produção de ácido, você inibe aquela barreira bactericida, lembra que eu comentei? Então, você fica muito mais suscetível a desenvolver algumas infecções intestinais durante esse período. Para você ter ideia, a baixa produção de ácido no estômago, ela pode ser responsável pelos seguintes sintomas. Então, azia e refluxo normalmente é resultado da baixa produção de ácido no estômago. A pessoa que tem muito arrotos ou inchaço, também é devido a baixa produção de ácido no estômago. Indigestão e prisão de ventre. Aquela pessoa que tem mau hálito, aquele mau hálito que parece que vem do estômago, quando a pessoa parece que está de estômago vazio, ou ela comeu e parece que a comida não foi bem digerida, ela fica com mau hálito também. Desenvolvimento de alergias alimentares. A baixa produção de ácido no estômago prejudica a digestão de nutrientes e você pode acabar desenvolvendo alergias alimentares em função disso. A asma também já foi relacionada à baixa produção de ácido no estômago. A acne e rosácea. Pedras na vesícula. Descalcificação nos ossos e osteoporose. Artrite reumatoide e até mesmo anemia. Então, assim, a principal causa da azia e do refluxo é a baixa produção de ácido no seu estômago. Se você quiser entender isso um pouco melhor, o que acontece? Existe uma tabela chamada pH. Essa tabela serve para medir o nível de acidez. Então, ela vai de 0 até 14. De 1 até 14. Então, essa tabela do pH, ela começa no ácido. Então, 1 é o alimento... É o alimento não, né? 1 é a substância mais ácida E 14 é a substância mais alcalina Também chamada de alcalina ou básica, né? O ácido do seu estômago Ele tem um pH de 2 Então, ele está aqui no início, né? Imagina que nesse intervalo aqui O ácido do seu estômago está aqui no início da tabela Quando você está com uma produção de ácido baixa Então, a acidez do estômago vai diminuir Então, o seu pH vai estar em 2 Vai estar em 4 Então, ele já ficou menos ácido Quando você tem o refluxo Com o pH de 4 O que vai acontecer? Apesar desse pH ser menos ácido que o seu estômago Ele vai acabar machucando o seu esôfago Porque o esôfago Ele não é para suportar acidez, né? O esôfago, ele aguenta um pH de 6 Então, quando o esôfago que suporta um pH de 6 Ele recebe o conteúdo do seu estômago Que é um pH 4 E ele vai sentir aquela queimação, aquela azia E isso aí, ao longo do tempo, pode inclusive Desenvolver uma esofagite Então, esse é um dos motivos Por que o estômago, quando ele produz pouco ácido Ele acaba provocando refluxo? Primeiro, porque o alimento fica parado no seu estômago Ele demora mais para ser digerido O alimento acaba fermentando No seu estômago Essa fermentação gera uma pressão Ele forma gases Que aumenta a pressão do seu estômago Além do que A saída do nosso estômago Ela é uma válvula, né? Chamada piloro Esse piloro, ele depende do pH para ele abrir Então, quando ele percebe que o pH do seu estômago Atingiu aí uma acidez Que ele identifica que a digestão já foi feita Ele se abre Quando a sua digestão está muito lenta Devido a baixa produção de ácido no estômago O piloro segura mais tempo o alimento no seu estômago Isso aumenta também a pressão E provoca aí um refluxo Então, normalmente associado aí A baixa produção de ácido no estômago Existem várias pesquisas científicas Que comprovam aí essa teoria Da baixa produção de ácido no estômago Associada aí Como a principal causa do refluxo Mas daí você pergunta assim Mas por que então Que criaram os medicamentos Para inibir a produção de ácido Os prazois Isso foi uma sacada Da indústria farmacêutica De verificar que Quando ela dá um antiácido para a pessoa Um medicamento que reduz a acidez Você até pode ter um refluxo Só que o refluxo vai estar Sem acidez nenhuma Então você acaba não sentindo Só que você acaba agravando A causa do problema E você ainda acaba de quebra Tendo diversos problemas Devido a deficiência Na absorção de nutrientes Então E quando você para de tomar o medicamento Também Você pode ter uma piora nos sintomas Que é o chamado efeito rebote Então é um medicamento Que ele não resolve a causa do problema Ele acaba causando dependência Então ele virou uma mina de dinheiro É um dos medicamentos mais vendidos no mundo São os medicamentos para inibir A produção de ácido no estômago O que que provoca A baixa produção de ácido no estômago Essa deficiência de ácido Então Alguns fatores podem provocar isso Então a idade é um fator A alimentação A má alimentação E o estilo de vida O uso de alguns medicamentos E o estresse e ansiedade Então são fatores que podem acabar provocando A diminuição Da produção de ácido no seu estômago Como é que Como é que você sabe Se você tem excesso Ou falta de ácido É possível saber isso? Como descobrir isso? Tem algum exame que faz? Então existe um teste Que você pode fazer na sua casa É o teste do bicarbonato de sódio Depois eu vou postar aqui Um link em que eu explico Como você fazer esse teste Na sua casa Então tem um vídeo já Que eu coloquei no meu canal do Youtube Que eu explico Você Basicamente você vai de manhã em jejum Você vai pegar um copo Com um pouco de água Coloca uma colherzinha de café De bicarbonato de sódio E aí você vai tomar E você aguarda Você marca o tempo e aguarda De acordo com o tempo Que você vai demorar Para soltar arroz Porque o ácido Quando ele encontra Bicarbonato de sódio Ele produz gases No vídeo lá Eu explico como isso acontece Dou até um exemplo ali Então você vai tomar Essa mistura E vai marcar o tempo Conforme o tempo Que der para você Estar liberando gases Ou a roto Você percebe Se a sua produção de ácido Está normal ou não Então eu vou estar postando Aqui depois Nos comentários O link desse vídeo Para que você faça o teste Então se você Começar a rotar Com menos de 2 minutos Vai indicar Uma produção de ácido normal Se você for Com mais de 2 minutos Baixa a produção de ácido E se você demorar Mais de 5 minutos Aí é sinal Que a sua produção de ácido Está mínima Realmente E existe Existe afinal de contas Existe o problema De excesso De ácido no estômago Já que se fala Um tanto nisso Esse problema Até existe É uma doença Muito rara Chamada síndrome De Zollinger-Ellison Normalmente associada A um tumor no pâncreas Então Existe sim Casos de pessoas Que tem excesso De ácido no estômago Mas Normalmente São casos Dessa doença Doença de Zollinger-Ellison Que é um caso raro Não é muito comum Uma estatística De 0,6 Pessoa Por milhão De habitantes Então Uma pessoa A cada 2 milhões De habitantes Corre o risco De estar desenvolvendo Essa doença Estatisticamente Então Ela não é a regra Ela é a verdadeira exceção Você fazendo o teste Do bicarbonato de sódio Você vai poder verificar Se a sua situação É de Excesso Ou falta de ácido no estômago E a partir daí Você conseguiu Identificar a causa E você está mais Fica mais fácil De você saber Que linha de tratamento Você seguir Para eliminar A causa do seu problema Para regularizar A produção de ácido no estômago Existem diversas técnicas naturais Que para isso Eu ensino No meu curso completo No Mestre da Deusa Zia Então lá eu explico Uma sequência Que você vai seguir Durante 4 semanas Então eu explico As estratégias Por que você tem que seguir Naquela sequência Para ter um resultado melhor Então eu vou falando Cada semana O que você tem que fazer Para que você Consiga Ir eliminando as causas Do refluxo De forma natural E recuperando A capacidade do corpo De produzir ácido E também De absorver os nutrientes De fazer a digestão E absorver os nutrientes Então quer dizer Utilizando essas estratégias naturais Além de você resolver O problema do refluxo Você vai trazer ainda Outros benefícios Para a sua saúde Elisabeth Gonçalves Está falando aqui Eu não sinto todos esses sintomas Mas eu tenho irritação na garganta Mas não sei por que Elisabeth Isso daí É bastante comum Então existem algumas pessoas Nem todo mundo Sente todos os sintomas Na verdade A maioria das pessoas Sentem alguns sintomas Quando a pessoa sente O incômodo na garganta Isso normalmente Costuma ser chamado De refluxo Larinho faríngeo Então as vezes A pessoa nem sente azia Nem nada Mas ela sente Uma queimação na garganta Direto Mas isso é característica Também Do refluxo Só muda assim Varia a questão Dos sintomas Tem gente que sente Mais a queimação Aqui na boca do estômago Ou perto do peito Tem gente que sente Mais na garganta Mas isso tudo É em função Do refluxo A Rosarito Gonzalez Está perguntando Babosa É bom para estomatite? Sim A babosa é boa Para casos de gastrite E esofagite Ela ajuda na recuperação E também É uma das estratégias Que eu comento No método A deusazia Então lá eu explico Qual a melhor forma De você estar utilizando A babosa Na recuperação Do seu estômago Para que você Consiga eliminar O seu problema Pela raiz Tem também Um artigo completo No meu site Então se você Entrar no Adeusazia.com.br Você vai encontrar Um artigo sobre a babosa Que também é chamado Aloe vera Se você quiser Entrar depois Para conferir Pessoal Então Basicamente é isso Que eu tinha Para falar para vocês Se alguém tiver Alguma dúvida Aproveita Para estar escrevendo Enquanto Eu faço As palavras finais Aqui Então o que a gente Viu? A gente viu que O ácido do estômago Ele tem um papel Importante Na nossa digestão A baixa produção De ácido do estômago Provoca problemas digestivos E é associada A ocorrência Do refluxo Da azia E diversos incômodos Aqueles arrotos Náuseas Má digestão Isso tudo é sintoma De baixa produção De ácido no estômago Então se você Tem baixa produção De ácido no estômago Ou se você tem dúvida Se tem ou não Você pode estar fazendo É o teste Que eu indico Então é o teste Da ácido do estômago Eu vou estar colocando O link aqui Do teste Aqui nos comentários Já deixa eu aproveitar Já colocar Tá aqui Então Coloquei aqui O link Pra quem quiser acompanhar Então Tá aqui O link do artigo completo O link do vídeo Pra você fazer o teste De acidez no estômago E se você quiser Aprender como resolver Esse problema De baixa acidez no estômago Eu recomendo Que você conheça O método de deusazia Que eu vou ensinar Pra você Em quatro semanas Quais as estratégias Que você tem que utilizar Então eu vou explicando Passo a passo Cada semana O que você tem que fazer Tá tudo explicadinho Ali no curso E se você tiver Qualquer dúvida Ainda durante o curso Você pode estar entrando Em contato Direto comigo Pra ir tirando Qualquer dúvida Que você tenha Tá ok Eu vou ficando por aqui E Adeusazia Tchau 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 Tchau